Calcula o volume de um cubo cujo lado tem o comprimento 8x, y². Temos aqui um cubo e dizem-nos que cada um dos lados, uma vez que os lados do cubo são todos iguais, tem o comprimento 8xy². O comprimento deste lado, podemos considerar que é a largura, é 8xy². O comprimento deste lado, que podemos chamar profundidade ou comprimento, como quisermos, é 8xy². E a altura do cubo também é 8xy². Num cubo, todos estes comprimentos são iguais. Se quisermos calcular o volume de um prisma retangular, multiplicamos estes três comprimentos, largura vezes profundidade vezes altura. No caso do cubo, estes comprimentos são iguais. Podemos pegar neste comprimento e multiplicá-lo por si mesmo três vezes, ou elevá-lo ao cubo. Assim, o volume do cubo é 8xy². Podia multiplicar isto por si mesmo três vezes, ou elevar tudo isto ao cubo. Por isso é que se diz que elevar uma base ao expoente 3 é elevá-la ao cubo. Basicamente, estamos a determinar o volume de um cubo e o número que estamos a elevar ao cubo. É o comprimento de cada um dos lados. Quanto é que isso dá? Quando elevamos um produto a um expoente, é o mesmo que elevar cada um dos fatores a esse mesmo expoente. Então, isto é o mesmo que 8³ vezes x³ vezes y²³. vezes y²³. Quanto é 8³? 8² é 64. Portanto, multiplicamos 64 por 8. 64 vezes 8, 8 vezes 4, 32. 8 vezes 6, 48, mais 3, 51. Dá 512. Isto é igual a 512 vezes x³. e y²³ é o mesmo que y elevado a 2 vezes 3, ou y elevado a 6. y elevado a 6. E já está. Determinamos o volume do cubo. É 512x³ y elevado a 6.